Olá galera, aqui mais uma vez galerinha, mostrando aqui mais umas coisinhas da natureza, galera Eu vou mostrar aqui para vocês o tanto de batata que a gente acha aqui, nesses matos aqui galera Você olha aqui, não dá nada né, mas eu já arranquei um Eu vou mostrar aqui Eu vou mostrar aqui Eu vou mostrar aqui Eu vou mostrar aqui Hum, qual é? Olha aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem dois tipos de batata aqui viu, que a gente pode comer o ser humano e a própria da ospor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Valeu galera, um abraço a todos Até o próximo Que Deus abençoe Tchau